Priscila Priscila Já dava pra calgalha São seis cores e essa sombra vai mais barato E mesmo que você é muito melhor que aquelas sombras Com várias cores que você não sabe usar E mesmo que você quisesse comprar uma sombra De marca Se você só usa a marca X que é cara Mas mesmo assim se você comprar uma paletinha de sombra básica Sai mais barato que você comprar uma paletona com mil cores Que muitas vezes a pessoa nem usa A pessoa compra uma paleta com 10 mil cores E muitas vezes nem usa aquelas cores E está pagando por algo que não vai usar E muitas vezes nem sabe usar Pra quem trabalha acho que essa sombra é tudo Legal esse vídeo né Então se gostou dá aquele like E compartilha esse vídeo com alguém Pra ensinar essa dica legal pra alguém Se inscreva no canal Priscila A Clica aí embaixo do vídeo Aí embaixo do vídeo está em vermelho Inscreva-se, clica aí E ativa o sininho pra receber as notificações Do canal Priscila A